Boa tarde pra você. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em roubo de comércios e condomínios de luxo na capital. O grupo formado por foragidos do regime semiaberto foi detido logo após assaltar um colégio de freiras neste fim de semana na zona centro-sul. Na troca de tiros com a polícia, três bandidos foram baleados. Dois morreram. Dos oito suspeitos de integrar a quadrilha, quatro foram presos após um assalto a essa instituição de ensino na Avenida Constantino Nery, na zona centro-sul da capital, na madrugada de domingo. De acordo com a polícia, no assalto ao colégio, mais de dez pessoas, entre freiras e funcionários, foram feitas reféns. Além de notebook e celulares das vítimas, os bandidos teriam roubado cerca de 13 mil reais, mas que na polícia foi registrado o valor de 6 mil reais. Nessa madrugada de ontem, com o uso do nosso serviço de inteligência, identificamos que eles estariam naquela área. Já tínhamos identificado veículos que eles utilizavam, sabíamos do Gran Siena, sabíamos já das motocicletas que eles utilizavam. E aí não foi difícil a gente fazer abordagem nesses dias, porque vimos esse carro sair das imediações em alta velocidade. Como nós já tínhamos viaturas e carros descaracterizados, posicionados em vários locais, não foi difícil fazer abordagem. Eles reagiram, três foram baleados. Na fuga, três criminosos acabaram sendo baleados durante troca de tiros com a polícia. Dois morreram e um segue hospitalizado. A polícia ainda procura um suspeito que fugiu. Ainda de acordo com o delegado, os suspeitos já respondiam por roubo no regime semiaberto. Quase todos são considerados foragidos da justiça. Eles também são suspeitos de terem assaltado a casa de dois empresários, além do ex-vereador Luiz Alberto Carijó, que também foi feito refém com a família dentro de casa, neste condomínio fechado na capital. Entre os crimes que tinham como maior alvo, residências, comércios e condomínios em bairros nobres. São indivíduos de alta periculosidade, já conhecidos do meio policial e da justiça, alguns já condenados. Um carro, quatro mil reais em espécie, quatro revólveres e munições, estavam entre os objetos recuperados pela polícia. O veículo pertence a esta comerciante, que segundo ela foi vítima de assalto no dia 18 de setembro, após sair de casa na Zona Norte. A mulher, que preferiu não mostrar o rosto, contou que teve uma mercadoria avaliada em 20 mil reais, além de um leitor de cartão de crédito, o carro e a quantia de 625 reais em espécie roubados. Foi terrível, né, porque eles me levaram também junto, então, assim, foi entre 10 a 15 minutos, assim, os piores momentos da minha vida, porque eu achei que pudesse morrer a qualquer momento. Um galpão que servia de depósito de uma fábrica de reciclagem pegou fogo na manhã desta segunda-feira na Zona Leste de Manaus. O galpão fica localizado na Avenida Grande Circular, no bairro Armando Mendes, Zona Leste da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi provocado por um carro que começou a pegar fogo dentro do galpão. As chamas se alastraram rapidamente. No local havia diversos materiais inflamáveis, como sacos plásticos e até uma pilha de pneus. O fogo foi controlado rapidamente e ninguém se feriu. O prejuízo material ainda está sendo contabilizado. As causas do incêndio, considerado de média proporção, serão investigadas pela Polícia Civil. Agentes do Manaus Trans também estiveram na área para controlar o tráfego de veículos na Altas Mirim, que ficou congestionado por quase uma hora no sentido bairro centro. Neste fim de semana, o detento Fabrício Duarte Rocha morreu decapitado por um colega de cela na unidade prisional de Tabatinga. De acordo com a polícia, a vítima teria furado o olho de outro colega durante uma briga. Com a chegada da Polícia Militar, o tumulto entre os detentos foi controlado. Na briga, dez presos ficaram feridos. A unidade prisional tem capacidade para 120 detentos, mas atualmente abriga 250. Já na capital, um preso foi ferido por colegas de cela no início da tarde de hoje, durante um tumulto entre detentos no regime semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim. Aliás, o preso ferido foi encaminhado ao hospital. A confusão só terminou com a chegada de policiais da ROCAM. O complexo penitenciário tem capacidade no semiaberto para 200 detentos, mas atualmente comporta 430 homens. A Procuradoria Regional Eleitoral vai investigar as denúncias publicadas neste domingo pelo portal da revista Veja na internet. A reportagem traz trechos de uma conversa que teria sido gravada no complexo penitenciário Anísio Jobim e que revela uma suposta negociação entre o subsecretário de Justiça do Estado com um traficante para apoiar a candidatura de José Melo à reeleição. A denúncia foi divulgada na noite deste domingo no portal online da revista Veja. Segundo a reportagem, o subsecretário de Justiça e Direitos Humanos, Major Carliomar Barros, teria se reunido com o chefe de uma organização criminosa que atua no sistema prisional do Estado para negociar apoio político no segundo turno das eleições. Em um áudio disponibilizado no site, o subsecretário chega a falar sobre uma suposta mensagem do candidato à reeleição José Melo, que teria sido enviada para a prisão. A mensagem que ele mandou para vocês, que agradeceu o apoio, e é o apoio mesmo que eu acho que de voto ele vai ter de nós, eu acho que é mais de 100 mil votos. Ele falou, as cadeiras, as cadeiras, não vou botar, não vou botar a sua sede, eu só vou botar, mas você imagina que as cadeiras todinhas, você imagina que cada presidência que tem uma família lá, que a gente dá uma ordem e os caras vão cumprir. Vai tomar aqueles caras, se ele der 100 reais, dizendo que vai votar, ele vai votar, não, ele vai votar na hora que nós mandemos. Ele não vai votar os caras, ele vai votar o que nós falamos. Eu falo, não, eu estou sabendo. Em outro trecho da conversa, o traficante comenta os ataques ocorridos esse ano em Santa Catarina. Está vendo o que está acontecendo em Santa Catarina? Olha o que está acontecendo com os caras, como vai dando lá por causa do governo de caras, mas já não está fazendo cadeira, está tudo em paz, o governo está aqui no México, não é? A denúncia chegou ao Ministério Público Federal. O Ministério Público deve encaminhar um pedido de requisição de instauração de inquérito policial para apurar todas as circunstâncias daquela gravação e o seu UTO, tendo em vista que uma das partes é o atual governador do Estado, nós iremos encaminhar também uma cópia ao Procurador-Geral da República. Nesta segunda-feira, a denúncia também ganhou repercussão no jornal Folha de São Paulo, que destacou o complexo penitenciário Anísio Jobim, onde a conversa aconteceu, sendo o mesmo presídio onde detentos foram flagrados consumindo drogas. O vídeo divulgado na internet neste sábado mostra vários detentos enfileirados para cheirar cocaína distribuída por um suposto detento em um prato. Um dos presos chega a gritar o nome da prisão. O subsecretário de Justiça, envolvido na denúncia, já foi exonerado do cargo. Por meio de nota, a AGECOM, Agência de Comunicação do Estado, informou que o governo do Amazonas determinou a apuração da veracidade do conteúdo da gravação e que exonerou o major Carleomar Barros do cargo de subsecretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Estado, a fim de não atrapalhar a investigação dos fatos. A Prefeitura de Manaus e órgãos de segurança divulgaram esta manhã o plano integrado, que será empregado nos últimos dias de comemoração do aniversário de Manaus. A festa em comemoração ao aniversário de Manaus nesta quinta-feira vai ser na Arena da Amazônia. Segundo o diretor-presidente da Manaus Cult, mais de 150 artistas vão participar da apresentação do Boi Manaus. Um evento para a cidade de Manaus, um evento turístico também, porque a partir de 2015, nesse ano, será gravado um DVD de todo o aniversário da cidade de Manaus e tanto a Prefeitura de Manaus quanto o governo estará divulgando nas feiras internacionais o que ocorre no aniversário da cidade de Manaus. Inicialmente, o trânsito na Avenida Constantino Nery vai ser interditado apenas no sentido bairro-centro. Mas, de acordo com o Manaus Trans, se o número de pessoas no local for muito grande, a estratégia deve sofrer alterações. Cada um tem seu horário para chegar, mas na hora que termina um evento, efetivamente sai todo mundo junto. E é nesse momento que o Manaus Trans vai estar interditando a Constantino Nery completamente para fim de proporcionar maior segurança para as pessoas que estão saindo, já que toda a saída da arena é pela Constantino Nery. As comemorações encerram na sexta-feira com o show do cantor Fábio Júnior na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da cidade. Segundo a Polícia Militar, para cada dia de festa, vai ser disponibilizado um efetivo de até 500 PMs. Nós estamos ocupando os terminais de ônibus até a chegada no perímetro externo, através da... Nós realizamos revista, padrão que já... Nós estamos, desde a época da Copa do Mundo, nós estamos utilizando, através da revista, o perímetro externo. Só acessa a área estéreo após essa revista e está sendo um sucesso. Policiais civis e delegados de plantão também devem ajudar na segurança. Nós vamos manter um delegado de polícia no centro de comando e controle. Vamos manter também na delegacia móvel, bem próximo ao evento. A ideia é que possa ser solucionada em caso de crise, integrar junto com o sistema de segurança, para que possa solucionar algum problema de crise que, porventura, possa haver fora o trabalho ordinário. Uma campanha quer estimular o consumidor a não deixar em casa as moedas que recebe de troco. Isso porque elas estão faltando no comércio da capital. E o Banco Central alega que não pode reforçar o estoque facilmente devido à dificuldade na logística de transporte. Nessa panificadora, na zona centro-sul da capital, o aviso pede a colaboração dos clientes para ajudar no troco. A explicação do gerente é que a falta de moedas tem prejudicado a devolução ao consumidor. Nesses últimos seis meses, realmente está tendo uma falta de moedas muito forte no mercado. Então, assim, a gente fica à mercê dos clientes que vêm aqui e falam, olha, infelizmente não tem trocado. Se ele aceita até, às vezes, uma bala, algum outro tipo de produto, mas nem todos entendem dessa forma. Então, eles exigem realmente o troco. Tem toda a razão em relação a isso. Mensagens como essa devem se multiplicar nos estabelecimentos nos próximos dias. É que a carência de moeda circulante no comércio da capital motivou a realização de uma campanha de conscientização da população em se desfazer das moedinhas que tem em casa. A proposta saiu de uma reunião entre a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, representantes do comércio, bancos, lotéricas e Procom Municipal. A iniciativa ainda quer explicações do banco responsável na emissão de moedas e a solução do problema. Para o presidente da Associação Comercial do Amazonas, a alegação do Banco Central de que o custo da logística é maior do que a fabricação de moedas, gerando a dificuldade de distribuição não é justificável. A gente percebe que o Banco Central que deveria ser o fornecedor dessas moedas para que os empresários possam devolver o valor correto aos clientes, até porque é um dessabor você não ter troco para dar ao cliente e ao mesmo tempo o cliente não poder receber pela falta das moedas. Não é uma cultura nossa brasileira carregar moeda, não é uma cultura. mas de modo algum justifica essa falta. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Rio Preto da Eva, a terça-feira terá tempo fechado com chuviscos. As temperaturas variam entre 23 e 32 graus. Em Manicoré, o sol aparece com variação de nebulosidade e a previsão de chuva isolada. A mínima prevista é de 26 e a máxima chega aos 34 graus. Na capital, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuvisco. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Pelo menos 35 mil pessoas participaram da segunda noite do Boi Manaus realizada no último sábado no Sambódromo, na capital. 11 trios com 16 artistas e grupos embalaram o público no ritmo das toadas. Os amantes do Boi Bombá chegaram cedo para garantir um lugar na segunda noite do Boi Manaus. 11 trios elétricos, levando 16 artistas, passaram pela Avenida do Samba e garantiram a animação do evento. Até quem veio de fora e participou pela primeira vez entrou no clima do 2 para lá e 2 para cá. Sabrina veio de Fortaleza, no Ceará e aprovou o ritmo amazonense. Realmente era além do que eu esperava. Estou muito feliz, já estou toda de coca, toda com o meu tururi. A noite também foi de trabalho. Dona Mari aproveitou para ganhar um dinheiro extra, catando latinhas. Uma parceria entre prefeitura e catadores ajudou a gerar renda durante o Boi Manaus. e mais de 40 profissionais foram beneficiados para atuar dentro do Sambódromo. Olha, eu estou muito feliz de estar catando. Hoje a gente se encontra com todo equipamento. De primeiro ninguém tinha nada disso, luva, sapato, calça, ninguém tinha nada disso. Hoje a gente está sendo enxergado com outros olhos. O Boi Manaus acontece desde 1998. Como parte da programação... Bom, agora a gente vai exibir uma reportagem que mostra que uma corrida com o tema da Disney reuniu mais de 2 mil pessoas neste domingo na Avenida de Jauma Batista, na zona centro-sul de Manaus. Ainda é mês das crianças e nesse fim de semana os pequenos fizeram uma festa em Manaus com os personagens da Disney. Mickey e os amigos calçaram os tênis para incentivar a prática esportiva. A ideia é essa, é proporcionar ao povo de Manaus uma experiência diferente, o contato com os personagens da Disney, reforçando sempre esse hábito também, o hábito saudável da caminhada, da corrida. E essa foi a ideia, o objetivo é esse. E alguns levaram a história bem a sério. Está correndo para ganhar a corrida, tia? Sim. Com os pais quase atletas, João Francisco não teve para onde fugir. E aos cinco meses, já participou da primeira corrida. Incentivo sempre da mãe e do pai para que ele tenha saúde sempre e tenha um bom condicionamento para viver muitos anos. Mas não foram só as crianças que entraram na brincadeira. Essa aposentada, de 57 anos, mostrou que também estava cheia de disposição. A gente já correu ontem, o joelho está dodói, e agora vamos só na manha. E as fantasias motivaram ainda mais a corrida. A Branca de Neve até vestiu uma roupa mais esportiva, para aderir ao estilo de vida saudável. Me diverti hoje. Voltar a ser criança um pouquinho, na Disney em Manaus. Ao todo, a corrida reuniu mais de duas mil pessoas na Avenida de Jamabatista. E o que não faltou, foram minis e míquens bem criativos ao longo dos três quilômetros de caminhada. E as fantasias mais bonitas foram premiadas no final. Mas também teve competição para os profissionais. E o percurso foi um pouco mais longo, sete quilômetros. E o prêmio para os vencedores da categoria feminina e masculina na corrida. Foi mais que especial. Bom pra Disney, então. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Primeiro evento aqui em Manaus. Graças a Deus eu consegui essa proeza, né? Essa vitória. Graças a Deus deu tudo certo a preparação que eu fiz. O treinamento, especificamente para essa corrida. Eu queria muito ganhar ela. E graças a Deus deu certo. Apresentão, né? O Bande Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse band.com.br barra Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. A gente volta a se encontrar amanhã. Lembrando que, por conta do início do horário de verão e também por conta da propaganda gratuita no rádio e na TV, o Bande Cidade está começando uma hora mais cedo, 10 para as 5 da tarde. Boa tarde para você e até amanhã.